Olá, eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje, hoje é o dia, hoje é o grande dia do teaser trailer da quarta temporada de Acampamento Jurássico, finalmente, finalmente, depois de mil anos de espera desde a terceira temporada, nós agora iremos ver, reagir pela primeira vez o teaser da quarta temporada dublado, que eu só assisto coisas dubladas, quer dizer, eu assisto algumas cenas legendadas, mas enfim, que saiu hoje, hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, saiu o teaser barra trailer de Acampamento Jurássico, quarta temporada. Agora, por favor, Universal, não dar direitos, não dar direitos, vou tirar o som, ok? O barco, meu Deus, o barco da MIT e do Tiff, do MIT e da Tiff, meu Deus, o Mosasauro, meu Deus, as teorias estavam certas? Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus, as teorias estavam certas? As teorias estavam certas? Meu Deus. Tá, eles foram parar na ilha sorna? Meu Deus. Eu tô sem reação, mano, deixa eu ligar o som, na moral. Cara, deixa eu ligar o som. Não, Márcio, senão vai estourar os chimpas de todo mundo Cara, eles foram parar na Ilha Sorna E aí eles encontraram alguma coisa As teorias estavam certas Caraca! Meu Deus, é a Rex? Não, não é a Rex, cara, não é a Rex Ih, o Ben tá saindo correndo Meu Deus, que tirando o seu... Não Essas marcas na perna Será que eles corrigiram? Que que é isso? Não, pera aí Deixa eu ver Meu Deus É o Buck É o Buck É o Buck Meu Deus É o Buck Mano, eu tenho que ver isso Vai, eles entraram dentro da água O Ben Cara É a mesma coloração do Buck É um pouco diferente Mas é um Rex macho Finalmente vai voltar O Chirana só Vai ter... Será que esse aqui é o Buck? Ou é o Jún... Mano Vai, mano Será que é o Júnior? Meu Deus E ainda tá sendo capturado Onde estão levando ela? É ele, é macho Caraca, no meio da... Eita Eles estavam no meio da neve Caraca, um cachorro robô? É aquele cachorro robô que apareceu na imagem O que é isso? Um tigre dente de sabre Um tigre dente de sabre na quarta temporada? O que é que tá acontecendo, meu pai? Caraca, aquele deserto que apareceu O Quintossauro Meu Deus, eles caem no gelo Ai, meu Deus do céu Eu tô emocionado Meu Deus O Tiranossauro versus o Quintossauro Alguma coisa me diz que a gente não devia entrar ali O que quer dizer que, obviamente, a gente vai entrar Vamos Eles entraram 3 de dezembro Mano O que é que foi isso? O que é que foi isso, meu Deus? O que é que foi isso? Vocês ouviram que eu gritei que nem um maluco na hora que o Spinoffauro apareceu Meu Deus Nesse momento, eu tô tão feliz, velho Eu tô tão feliz Mano, o Spinoffauro apareceu Cara, o Spinoffauro apareceu no deserto, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, que eu tô tão feliz Meu Deus do céu Será que é o mesmo de Jurassic Park 3? Mano Agora meu hype voltou com tudo Cara, eu só quero ver Cara, eu só quero ver Caso alguém esteja assistindo com fome Seus chimpanos foram explodidos Por causa que eu gritei Por causa que eu gritei vendo o Spinoffauro Meu Deus Vai ser a melhor temporada de todas E agora Agora apreciem a boca do Spinoffauro Meu Deus Esse é o melhor trailer da história desse planeta Bom, melhor que o trailer de God's Abascon também, né? Caçarola O que que vai acontecer na quarta temporada? Que Tiranossauro Rex é esse? E provar E ainda tem mais violência Porque esse Tiranossauro Ele literalmente comeu a cabeça do Kentrossauro Caçarola E ainda Será que esse é o Júnior? Mano Eu tô com muita expectativa pra essa quarta temporada Meu hype agora, ó Tá aqui no talo Meu Deus Tá aqui no talo Cara, eu finalizo o vídeo aqui por aqui Universal Universal Não faz nenhuma coisa Com o meu canal, por favor Não faz nada Por favor Eu só react É só react Por favor Não faz nada, Universal Não faz nada Não faça nada, Universal Por favor Eu tenho que postar esse vídeo Porque a minha relação foi muito louca Eu sou o Lucas Antônio Tchau Tchau